Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela DJ Clay, só Mandelão autenticado, tá ligado Aê DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só Mandela Prepara que agora vai começar o combate Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento Faz o movimento Puta batida vai Faz o movimento Faz o movimento Balança o peito, mão no ombrinho Joga pra cima e quebra de ladinho Joga pra cima e quebra de ladinho Vai, faz o movimento Joga pra cima e quebra de ladinho Joga pra cima e quebra de ladinho Balança o peito, mão no ombrinho Joga pra cima e quebra de ladinho Balança o peito, mão no ombrinho Joga pra cima e quebra de ladinho DJ Clay, só Mandelão autenticado, tá ligado Aê DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só Mandela Prepara que agora vai começar o combate Faz o movimento Faz o movimento Faz o movimento Faz o movimento Cuda batida vai Faz o movimento Joga pra cima e quebra de ladinho Balança o peito, mão no ombrinho Joga pra cima e quebra de ladinho Joga pra cima e quebra de ladinho Balança o peito, mão no ombrinho Joga pra cima e quebra de ladinho Joga pra cima e quebra de ladinho Joga pra cima e quebra de ladinho Quebra de ladinho Balança o peito, mão no ombrinho Joga pra cima e quebra de ladinho Balança o peito, mão no ombrinho Joga pra cima e quebra de ladinho É o baile dos vigarista A fonte dos Mandela, hein